Vou ser muito breve, para além de agradecer a presença de todos, agradecer também desde já a colaboração na promoção de mais um evento, um evento que faz parte do nosso calendário anual, da nossa programação anual, em termos de animação e que, no caso concreto, tem como objetivos gerais aqueles que são os objetivos fundamentais da nossa estratégia de promoção. E, neste caso, a promoção da nossa riqueza gastronómica, da nossa identidade gastronómica e aquilo que pretendemos com este festival, promover claramente um prato cabrito, um prato cada vez mais procurado e que faz as delícias de todos aqueles que desfrutam, degustam este prato e também promover um conjunto de produtos locais, de produtos endógenos, que ajudam a afirmar esta região do ponto de vista gastronómico e, claramente, criar uma dinâmica acrescida para o nosso território e para os nossos agentes, em particular os agentes de restauração. A Lousão tem sido o palco de vários festivais. Durante o ano temos três festivais gastronómicos, realizamos no passado mês de Fevereiro o Festival Gastronómico da Champagne. Agora vamos realizar, 24 de Abril a 1 de Maio, este Festival Gastronómico do Cabrito. Realizaremos em Outubro, a partir do dia 18, o Festival Gastronómico de Sabores do Outor. E, portanto, conjugadamente com outras atividades do âmbito cultural e desportivo, aquilo que pretendemos é reforçar o nome Lousã, reforçar a atratividade deste Conselho, deste território, e que, a partir do apelo gastronómico, todos os visitantes possam usufruir da nossa riqueza natural, do nosso património, nomeadamente deste ecossistema que é a Serra da Lousã, e, em concreto, deste produto Aldeias do Xisto, e, portanto, todas as outras potencialidades existentes no Conselho. E pretendemos, claramente, para além da afirmação do nome Lousã, consolidar e potenciar a procura turística no nosso Conselho nos diferentes momentos do ano. E, portanto, agradecer também a parceria estabelecida com os 10 restaurantes aderentes. Podem verificar na documentação que está distribuída os vários tipos de confeção que temos nos diversos restaurantes. e, portanto, penso que, desde logo, está garantido diferentes gostos, diferentes paladares, e, ao mesmo tempo e em comum, a qualidade das alimentos que nos são proporcionadas. E também agradecer ao Restaurante Helena este acolhimento e ter aceito o nosso desafio de aqui fazermos esta apresentação. E também serve esta apresentação para assinalar, como disse, quando foi no Candal, a importância que têm as Aldeias do Xisto naquilo que é a nossa oferta turística, naquilo que são as experiências que são proporcionadas a quem nos visita, e, em concreto, ao Restaurante Helena, como há pouco falávamos quando entrámos, que, há uns anos atrás, ainda com condições de acessibilidade muito débeis, criou aqui este espaço e que, no âmbito gastronómico, é hoje um espaço muito referenciado e procurado no Conselho da Lousã e, no que diz respeito àquilo que é a rede das Aldeias do Xisto. E, portanto, também para o Restaurante Helena, para os tal e esquantida, a sua responsável, esta palavra de apreço e de reconhecimento. e, como costuma-se dizer que uma imagem mal, mais que mil palavras, neste caso, a degustação irá valer muito mais do que tudo aquilo que eu possa dizer. E, portanto, termino agradecendo e desejando uma boa refeição a todos e agradecendo a vossa presença e a vossa colaboração.